Minha convidada do Carona de hoje é professora, já foi diretora de escola e hoje em dia é gestora de educação aqui de Jundiaí. Tudo bem? Bem-vinda, Carona. Eu preciso saber de um lugar que você tem uma memória, que você gostaria de contar uma história quando a gente chegar lá. Mas você quer falar da minha vida profissional ou você quer falar da minha vida pessoal? Eu quero falar de tudo. Parque da Uva. Parque da Uva? Parque da Uva. Então vamos para o Parque da Uva. Quando é que você pensou em ser professora na sua vida? Aí já começou com a parte profissional, não teve jeito. Aí não teve jeito. Quando eu era menina, meu pai é o filho temporão dos meus avós e as minhas tias tiveram filhas e essas todas professoras. Então eu era menina e já via minhas primas lecionando. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Você brincava de professora? Eu brincava de professora. Eu punha as bonecas. E a minha mãe, o sonho dela era ter sido professora. Então ela dizia para nós, nós somos três meninas em casa. E aí ela dizia para a gente, vocês vão ser professoras. Vocês vão estudar, vão ser professoras, vão ser independentes financeiramente. Vocês não vão depender de ninguém nessa vida. Numa época em que as mulheres, no limite, trabalhavam até a gestação. Até ficar grávida, né? Casar, ficava grávida, ficou grávida, vai ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Você foi uma mulher, uma criança, uma adolescente muito retraída? Você ficava muito fechada nesse tempo todo? Nesse tempo todo. Adolescência também? Eu fui uma menina muito tímida. Eu fui uma menina que não tinha amigos na escola, não tinha grupos de amigos. Jamais imaginava isso de você. Nossa, eu morria de vergonha de todo mundo se a professora falasse alguma coisa mais assim, mais dura. Nossa, aquilo o primeiro motivo de chorar um mês, era um horror. E o que você acha que fez você se libertar disso? Quando eu fui para o magistério, eu escolhi fazer magistério, eu fui para o magistério, eu tive professoras muito importantes na minha vida, que valorizavam os meus estudos, o meu jeito de falar, o meu jeito de me comportar. Eu tive professoras que me começaram a abrir portas para mim. Quando eu fui para a faculdade, Márcio, eu falei, nossa, o mundo é muito mais do que o meu redutinho, o meu lugarzinho. E eu descobri, então, o universo de possibilidades. E eu tive a graça de ter diretoras maravilhosas, algumas já falecidas. Eu quero até citar a Ana Raquel Morini, que foi minha primeira diretora, quando eu ingressei na rede, lá no Caxambu, no Vasco Benchiaruti. Uma figura maravilhosa que mudou a minha vida. A Ana mudou a minha vida, porque ela tinha uma alegria de viver, um jeito bonito de receber a gente, de acolher a gente. Eu não tinha nenhuma experiência com sala de aula, mas eu amava crianças. Então, isso foi suficiente. E essa maneira de conversar com as crianças é o tempo que vai mostrando, né? Ah, não tenha dúvida. E tem uma coisa da gente que eu acredito, a gente tem vocações. Eu acredito em vocação, em dom, né? Você tem dom para ser jornalista, tem dom para ser professora. E tem uma coisa que une a gente ao outro, né? Que é a minha união às crianças, o meu jeito de ser com as crianças, me ajudou muito a entender quais eram os meus objetivos, o que eu estava fazendo ali, por que era importante eu estar ali. Bastia, a gente está passando aqui pelo Parque da Uva. Por que o Parque da Uva é importante para você? O Parque da Uva, ele me traz dois pilares de sustentação. A minha família e a relação do lazer e da natureza com as crianças. Então, quando eu era menina, aos sábados, para a minha mãe poder cuidar dela mesma, colocar bobo no cabelo, fazer as unhas e tudo, o meu pai pegava nós três, que éramos três meninas, e trazia para o Parque da Uva. E ali a gente brincava horas naqueles brinquedos que de vez em quando eu vejo no Insta, no Facebook. Aquele que parecia uma gelatina. Amava. E isso tinha uma relação forte com estar com o meu pai. Porque o meu pai foi muito presente para nós, né? E essa relação dos adultos com as crianças, para mim, é fundamental. Eu sei que faz diferença na vida das crianças ter a referência do pai, da mãe, do cuidador primário dele. Então, ele sentava ali e ficava, esperando a gente brincar. E aí terminava a brincadeira, sempre a gente tinha um restaurante no Parque da Uva. A gente comendo coxinha e Coca-Cola, que era a hora que minha mãe queria matar meu pai, porque chegava em casa para almoçar, a gente já tinha comido coxinha, Coca-Cola, chocolate. Na minha loucura toda de rotina e tudo, eu tenho um espelho dessa calmaria, dessa serenidade para lidar com as dificuldades, desse momento que eu tenho que observar a situação e deixar a situação fluir para depois eu poder tomar uma decisão. Eu sei que você tem uma experiência de ler para as pessoas que você trabalha, e eu acho isso de uma sensibilidade. Eu tive a honra de conviver com o Rubem Alves, um grande escritor brasileiro, um grande educador. Eu ia para rodas de leitura com o Rubem, para rodas de poesia, e aquilo me fazia tão bem, tão bem, que eu falei, eu vou incorporar isso no meu cotidiano. Então, quando eu ia fazer as horas de estudos com os meus professores na escola, eu sempre começava com uma leitura e sempre terminava com uma leitura. Vasti, estou te trazendo de volta aqui. Eu quero agradecer pelas palavras, pelo passeio. Eu podia ter pedido para você trazer um livro, para você ler uma frase no final. Ah, podia mesmo. Você tem alguma frase? Eu vou de Rubem Alves porque ele é um querido amigo que me ensinou muito. Nessa viagem que a gente fez aqui, pequenininha, eu acho que eu aprendi com você um monte de coisas, eu quero te agradecer. Aí eu vou dizer que você também foi meu professor hoje. Me ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderão a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. O corpo é o lugar fantástico onde mora adormecido o universo inteiro. Então, obrigada. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.